O que voto ninguém pode rejeitar, né? Voto é algo que você tem que... Você só ganha com voto. Aí o voto tem que vir de rapariga, de viado, de homossexual, de maconheiro, de homem de bem, de pastor, de catimbozeiro, de tudo. Eu ando em todo canto. Agora eu tenho minha personalidade. Não vou ser distorcido por nada disso. Eu tenho minha religião, eu tenho meu caráter familiar e tenho meu nome pra zelar. Mas voto a gente tem que agregar todo... Bom dia, Paulo. Bom dia, Pepeu. Bom dia a todos aí na rádio. Deus te abençoe. E eu só tenho uma coisa pra dizer, esse prefeito. Rapariga também é gente. É um ser humano. Rapariga, viado. Tudo é um ser humano. Tudo é uma pessoa normal. Bom dia. O senhor quer justificar a sua palavra? Não, eu falei no sentido de que não... Que todo voto é igual. Justamente. Que todas as pessoas... Eu falei... Até quero pedir desculpa aqui. Eu fui citando até pelo calor da emoção. Mas aqui a gente tem voto em todo canto. Eu falei no sentido do linguagem figurado, que como tem as pessoas do nível A, B e C, enfim, a gente está aqui mais... Eu não quis diminuir e não discriminar ninguém. O voto, tanto faz ser de um rico como de um pobre, é a mesma coisa. Está entendendo? A minha visão foi essa. Eu quero até pedir perdão pela linguagem que eu usei. Foi nesse sentido aí. Não foi no sentido de diminuir ninguém aqui. Jamais eu faria isso, porque eu sei dos meus princípios e convivi com isso. Para a senhora ficar bem ciente, quem me criou foi duas raparigas, Doura Preta e Nenê Pesão. Foi minhas babá. E nem assim eu dei para ser prostituto.